Fala pessoal, estamos ao vivo aqui na TV 247, hoje é dia 4 de maio de 2020, são 21 horas e 5 minutos, eu sou o William De Luca, jornalista, e vou conduzir essa entrevista aqui com vocês na TV 247. Como sempre eu tenho o prazer de receber gente muito especial aqui nesse programa, então hoje eu vou estar recebendo três deputados federais, três parlamentares, que têm atuado muito em Brasília nos últimos tempos, em Brasília ou em suas cidades, né, graças à pandemia de coronavírus, muitos estão fechados nas próprias cidades. Eu vou conversar com os deputados federais, Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, deputada, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, uma grande satisfação estar sempre com você, William. É talvez a pessoa que eu mais entrevistei aqui nesse programa até hoje. É mesmo, que honra para mim, ué. E pela primeira vez eu tenho o prazer de conversar com o deputado Bacelar do Podemos, da Bahia, deputado? Faz tempo que a gente está tentando marcar essa conversa, né? Boa noite, e eu quero também ser sucessor dessa honra de Margarida. Quero estar sempre, eu sou, primeiro, sou um fã seu, lhe sigo, lhe admiro as suas postagens, concordo com muita coisa que você sempre coloca, e também do 247, da televisão 247. E estar junto com Margarida, a minha eterna reitora, uma orientadora, é uma satisfação, e a Fernanda também. A deputada Fernanda Melchione está tentando entrar, está com um probleminha lá na conexão dela, mas se ela conseguir entrar, vai participar com a gente, vai entrar aqui na metade da conversa. Agora que nós já rasgamos sedas mutuamente uns para os outros, vamos falar do tema mais importante que nós temos discutido no Brasil e no mundo nesses últimos meses, que é a pandemia de coronavírus. A pandemia continua avançando no Brasil, os números continuam crescendo todos os dias, e alguns países já enfrentam o que a gente costuma chamar de colapso do sistema de saúde, né? A gente tem, inclusive hoje, o Brasil está caminhando para se tornar um novo epicentro do coronavírus no mundo, nós já subimos muitas posições, né? Hoje nós somos o sétimo, o nono país com mais casos confirmados e o sétimo em mortes. 101 mil, 147 casos e 7 mil e 25 mortes nesse período de pandemia. Vocês dois são de dois estados diferentes, eu queria que a gente começasse pela Margarida, pelo estado de Minas Gerais, que é um estado muito atingido pela pandemia de coronavírus. Eu queria saber como é que você está vendo essa situação aí em Minas Gerais e como é que tem sido a resposta do poder executivo aí do estado? Olha, nós temos uma situação, William, que é uma situação tensa. Por exemplo, a maior cidade do estado que é Belo Horizonte tem um prefeito que tem defendido com bravura as políticas de isolamento social. A minha cidade também, que é uma das maiores cidades do estado, dos de fora, também a prefeitura tem estimulado, tem coibido aglomerações, tem estimulado o isolamento. Então, com isso, você consegue, de alguma forma, deter um avanço mais rápido da pandemia. A par disso, o governador do estado, que é completamente inepto em termos de políticas públicas, não tem o menor entendimento do que seja o papel do governo, ele alinea-se agora, por um oportunismo, com o Bolsonaro, e aí estimula também o relaxamento das políticas de isolamento social. Isso é grave, porque nós hoje vimos na imprensa uma correlação muito trágica. Primeiro, a cada pronunciamento do Bolsonaro, você tem um relaxamento respectivo, consequente, do isolamento social, com uma evolução naturalmente maior do número de infectados. E também, há uma diferença enorme entre os municípios que estão procedendo de uma forma racional, acompanhando aquilo que recomenda a Organização Mundial de Saúde, e os outros que, levados por uma visão de curtíssimo prazo, que é necessário garantir as atividades econômicas, especialmente do pequeno comércio, dos meios, dos informais. E nós, então, por isso, em Minas, temos uma situação, como eu diria, eu vou ter, contraditória. A coisa não andou mais graças aos prefeitos, mas temos o tempo todo que lidar com um governador que compartilha a visão equivocada do presidente da República. Já nós, aqui na Bahia, apesar de toda a preocupação com a situação nacional e a situação brasileira preocupa muito, mas nós, aqui na Bahia, tivemos uma vantagem em relação a isso que Margarida descreve da situação de Minas. Nós, na Bahia, tivemos um governador que, desde março, desde o dia 13 de março, o governador Rui Costa assumiu a liderança de todo o processo. O Rui Costa decretou imediatamente a suspensão de aulas, o governador incentivou a que os prefeitos tomassem medidas também bastante duras, medidas no sentido do distanciamento social e, apesar de lamentarmos a centena de mortes que a Bahia já apresenta, no quadro geral, a Bahia fica entre o 18º e o 10º Estado brasileiro em número de mortes e em número de casos. Então, para um Estado que é o terceiro em população, o terceiro ou quarto em população, é bastante tranquilizador essas medidas que o governador da Bahia tomou e que o prefeito de Salvador seguiu. Há uma confluência muito grande de ações do governo do Estado com a Prefeitura de Salvador e com as prefeituras do interior. Mas está todo mundo avisando, inclusive, as próprias autoridades do Estado e da capital que, na Bahia e em Salvador, começaremos a vivenciar os momentos mais difíceis dessa epidemia, dessa pandemia, a partir dessa semana. Então, até agora, a situação está sob controle. Mas poderia a situação do Brasil, Margarida, estar muito melhor. Sim. E me chama a atenção, me causa, às vezes, revoltas, a aparecerem alguns parlamentares querendo ser filantropos, querendo fazer filantropia quando aprovaram o teto de gás. A pandemia no Brasil tem essa e recebe esse perigo todo, esse iminente perigo, porque há muito não se investe na saúde no Brasil. Há muito que municípios e estados não têm recursos para instalarem UTI, para aumentarem o número de leitos. Por quê? Por causa do teto de gastos, do teto de gastos que foi aprovado por Michel Temer e que Bolsonaro radicaliza e que Paulo Guedes tem como se fosse uma Bíblia. Essa política de teto de gastos, de corte de recursos na saúde, segurou o SUS. A grande vantagem do Brasil é até paradoxal. Quem está segurando isso é o SUS. O mundo está vendo esse grande programa social, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, mas que poderia estar respondendo muito melhor se não tivesse o teto de gastos. Poderia estar respondendo, Margarida, muito melhor se os médicos cubanos não tivessem o teto de gastos. Dezenas de municípios na Bahia não têm médicos e os médicos não querem ir para lá, ir para esses municípios. Então, esta situação, a situação na Bahia, graças ao governador, graças aos prefeitos, inclusive o da capital, está sob controle. Mas, mete medo, causa a intranquilidade, porque o SUS foi desmantelado e pela expulsão dos médicos cubanos. Sim, eu posso fazer uma observação? Olha só, eu acho que nesse semana, o que acontecerá? A pessoa precisa baixar um pouquinho o seu retorno, deputado. Se não, a gente vai ficar ouvindo a sua própria voz. O som do retorno. Baixando um bocadinho. Vê se está melhor agora. Melhorou. Beleza? Olha só, eu acho que se nós, no Brasil, neste momento, nós somos vítimas do negacionismo, de um dogmatismo exagerado. Você tem o dogmatismo que opera na área do combate à pandemia, né? Porque, primeiro, você tinha uma gripezinha, e as medidas que a OMS oferece, na verdade, não são... O negacionismo no campo sanitário. Mas uma coisa pavorosa que ocorre no Brasil também, que o Bacelar acabou de mencionar, e eu saúdo a Fernanda, que está chegando aí, é o negacionismo também na área da economia. Porque, hoje, há um consenso, mesmo entre os economistas não-kinesianos, liberais, eles entendem que essa é hora não de contar questões, é hora de berçar. E nós estamos agora, neste momento, em setor na Câmara, tendo que lutar contra determinações ou deliberações que vieram do Senado e que espelham essa visão do Paulo Guedes que se tem que fazer reforma a qualquer custo, que o fiscalismo deve prevalecer. Então, você tem a Emenda Constitucional 95, mas não para, porque você tem essa visão. R$ 500,00, é duro de pagar para o povo, que o povo tem que comprovar realmente que precisa. Já com relação aos bancos, ao sistema financeiro, a generosidade prevalece. Então, esse negacionismo, também na área das ciências econômicas, o dogmatismo do Guedes, eu acho que é, junto com o dogmatismo do Bolsonaro, um elemento extremamente nefasto na nossa conjuntura. Deputada Fernanda Miocchiona, obrigado por ter dado uma saídinha, correndo do plenário, e vir conversar com a gente. Imagina, William, De Luca, eu que agradeço a oportunidade de te encontrar, estamos sempre junto pelo Twitter, a Margarida, que faz horas que não nos vemos pessoalmente, mas nos vemos em muitas batalhas, e o Bacelar também, no grupo da oposição, da minoria, sempre contribuindo, é um prazer revê-los. e peço desculpas pela, eu sou muito analógica, então eu estou sozinha aqui, estava tentando entrar, demorei, desculpa. A gente já foi adiantando a conversa, enquanto isso, eu vou aproveitar que você chegou, a gente estava falando um pouco sobre a pandemia nos estados do Brasil, mas agora eu ia falar sobre a atuação do governo federal. Tem uma placa de um meme, que eu sempre lembro, que é, nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda. Para quem a gente imaginava que o Bolsonaro faria um governo ruim, não imaginava que ele seria o líder do movimento negacionista do coronavírus no mundo. Eu queria saber como é que você tem visto os posicionamentos do Bolsonaro, ontem participou novamente de um ato com aglomeração, pessoas se aglomerando na frente do Palácio do Planalto, como é que você tem visto a posição do Bolsonaro? Olha, eu acho que ele é um criminoso, criminoso mesmo, um criminoso porque ataca a nossa Constituição Federal, um criminoso porque ataca as liberdades democráticas, um criminoso porque vai fazer muitas pessoas, infelizmente, morrer nessa política negacionista que tu bem falaste, né, William? Então, eu tenho dito que é uma medida sanitária derrotar o Bolsonaro, sabe? É uma medida sanitária pedir o fora Bolsonaro, pedir o impeachment dele, pedir, enfim, qualquer instrumento que nos possibilite tirá-lo imediatamente do Palácio do Planalto. eu não tenho dúvida que ele cometeu já inúmeros crimes de responsabilidade, inúmeros, inúmeros, interferência na Polícia Federal para proteger os filhos, participação de passeatas inconstitucionais, descumprimento das medidas sanitárias, né, recomendadas por, organização mundial de saúde, pelos cientistas, né, enfim, eu acho que a gente poderia levantar muitas, inclusive no ano de 2019. O problema é que o Brasil vive o pior momento da sua história por um motivo, né, alheio à nossa vontade, que é a chegada do Covid-19, e o melhor amigo do vírus no Brasil é o Bolsonaro. Então, assim, aqueles que dizem que não é o momento de impeachment porque nós estamos vivendo uma pandemia, isso seria uma crise política, não podem ignorar que o Bolsonaro é a própria crise política, e se ele não for derrotado, ele vai recrudecer mais à extrema-direita. No dia 1º de maio agrediram enfermeiros. Ontem agrediram profissionais da imprensa. E ele foi muito claro no pronunciamento, ele disse que não vai aceitar que as Forças Armadas estão com ele, isso é uma ameaça golpista claríssima. Se a gente tivesse feito justiça de transição e o Brasil é o único país que não fez, né, eu acho que ele deveria estar preso pelos... Porque ele descumpre a Constituição Federal, ponto, enfim, né, homenageia torturadores, homenageia ditadura, enfim, de todas as formas. Mas no mínimo a gente precisa tirar da presidência, né, independente se a gente vai conseguir ou não, enfim, botar no chilindró aqueles que defendem crimes contra a humanidade. Eu acho que o desafio é agora, porque o nosso povo são 100 mil infectados, 7.100 mortos, já é o país que tem mais transmissão, né, enfim, por pessoa contaminada para outras pessoas, já é o quarto maior país em letalidade nesse momento, e aí? Nosso povo vai pagar com a vida e responsabilidade desse criminoso? Não pode, não dá. Eu estou muito preocupada com a situação política econômica, política sanitária do país. Eu vou aproveitar nesse tema, falando sobre esse ato de ontem, é um outro tema que tem sido recorrente nesses últimos tempos, inclusive, é um dos motivos que tem levado a pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, é a participação dele em atos que tem pautas como fechamento do Congresso, fechamento do STF, um novo AI-5, um golpe militar, ele vai, participa dos atos e aí, no dia seguinte, ele diz, não, mas eu não acredito em nada disso, eu só fui lá abraçar as pessoas. Eu queria perguntar para o deputado Bacelar, como é que você tem visto, deputado, esses posicionamentos do Bolsonaro em relação a isso? Não é nada novo, eu acho que assim, acho que tem muita gente surpresa, eu não sei por quê, porque o Bolsonaro é assim a vida inteira, sempre falou isso, sempre falou essas coisas, sempre teve essas posições, ele só está falando o que ele sempre pensou, mas o senhor acha que agora até as instituições estão notando que ele está passando dos limites institucionais? Olha, eu voltaria um pouco ao que o Fernando falou, sobre o enfrentamento dele ao coronavírus, para dizer que essa coisa é uma característica do bolsonarismo, ele é ao mesmo tempo governo e ao mesmo tempo oposição, então, num determinado momento, o ministro da saúde dele vai e diz que tem que ter um distanciamento social, isso e aquilo, no outro momento, ele é oposição ao que o ministro disse, porque ele precisa do conflito, ele cultiva o conflito, ele precisa ele precisa ter sempre um inimigo, para manter aquela tropa bolsonarista junta, ele precisa sempre ter um inimigo. Quanto à questão dos ataques que ele faz à democracia, para mim, nada é novidade, nada, por quê? Bolsonaro é a expressão brasileira de um fenômeno eleitoral mundial que é o nacionalpopulismo, ele é um nacionalista populista, ele vem para ser o salvador contra o establishment, entenda aí establishment, partido político, STF, parlamento, ao que ele chama o empresariado, a oligarquia, quinhentocentista, enfim, todos, todo isso, ele vem como se fosse ante isso, ele é contra o sistema, ele não faz parte do sistema, então, lá no sistema, naquele, do outro lado da praça, do palácio do Planalto, é um covil de ladrões, não servem para nada, o STF está aí para manter o status quo, então, ele ataca, ele ataca diariamente essas instituições, geralmente aos domingos, geralmente aos domingos, e na segunda-feira, ele já avançou mais um pouco, porque, olha, ele tem avançado, não é uma ameaça que para, ele ameaça e aumenta o grau diariamente, então, é o ovo da serpente que está chocando, o Brasil, precisa ter muito cuidado, o projeto bolsonarista é um projeto autoritário, é um projeto de fechamento e de subjugação das instituições, eu faço aqui no Planalto, o executivo imperial, um projeto bonitinho, e mando lá para o outro lado da rua, para aquele covil de ladrões, aquele grupo que só trata dos seus interesses, e obrigo a esse legislativo que está fraco, que está submetido a ele, a aprovar como eu quero, ou então, eu chamo as ruas, é o dia, diariamente, é o discurso dele, e aí ele não negocia, ele aí não trata dos problemas sérios do país, ele não acompanha as votações da Câmara, porque para ele não interessa nada, quem fez a reforma previdenciária desse país, quem liderou, o deputado Rodrigo Maia, ele não estava nem aí, ele se lixava, por quê? Porque ele quer mostrar à sociedade que só ele tem a solução, que a melhor solução é a dele, que ele é o salvador da pátria, e que todas as instituições são instituições puras. Deputado Margarida, as pessoas me perguntam, acho que tem um retorno de alguém aí, acho que é o da senhora de novo, ou do... É o meu mesmo. As pessoas têm me perguntado sobre a possibilidade de um golpe no Brasil. Eu sempre tenho dito que me parece muito distante, parece que o Bolsonaro não tem o apoio popular ou o apoio nas Forças Armadas que isso precisaria. Mas as pessoas têm um motivo para ter receio? A senhora acha que a gente corre o risco real de ter uma ruptura democrática no Brasil? Bom, William, eu considero que essa seja, na verdade, a meta do Bolsonaro. O que o Bolsonaro vem fazendo é tentar com toda essa palhaçada encobrir a inépcia do seu governo. Seu governo é uma vergonha. Afinal de contas, todas aquelas medidas antipopulares que foram votadas no ano passado seriam para reanimar a economia. Depois de tudo isso, lá veio o pibinho de 1%. e no final do ano as pesquisas todas mostravam uma perda de apoio dele nas classes populares, que começaram a sentir a dureza da sua incompetência. O que faz Bolsonaro, então, agora, nesse momento, aproveitando, inclusive, de uma forma criminosa, como diz a Fernanda, a circunstância da pandemia? ele escolhe a direita clássica como seu adversário. Hoje, o adversário do Bolsonaro não é a esquerda, é o Rodrigo Maia, é o Alcolumbre, são os ministros do Supremo, é o Mandetta, é o Moro, não me conta. Mas eles são todos de esquerda agora, deputada. Eles são todos de esquerda agora. Eles entraram na lista de comunistas atualizadas. Mas o fato que ele pode chamá-los como quiser, é fato que eles são a direita udenista do Brasil. Ele escolheu como seu adversário a UDN. É isso. É a direita clássica, a direita lavajatista, a direita neoliberal, mas que mantém, digamos assim, o cultivo dos valores clássicos da democracia. Então, é muito curioso que ele tenha feito esse movimento para se fortalecer com o seu grupo de apoio que está reduzido. Hoje saiu uma pesquisa da XP que corrobora os resultados da pesquisa Quest. Nós estamos, nesse momento, num problema de pesquisa por causa de metodologia. Então, por exemplo, a Vox e a Datafolha mais ou menos coincidem. Agora, o fato é que nós podemos estar com problemas graves de coleta de dados no Brasil. De todo modo, ele deve perceber que ele está vivendo um processo de perda de apoio real. Isso a própria pesquisa Vox mostra e a Datafolha também. A perda de apoio dele na classe média, na classe média universitária, aqueles que ganham melhor e que o apoiaram, o apoiaram de uma forma deliberada para que ele chegasse à presidência da República e ele começa a perder esse apoio. Então, o que eu acho que ele está fazendo? Ele está radicalizando. Então, na cabeça dele, o desejável mesmo era fechar o Congresso. O desejável mesmo era dar uma pancada no STF, que, afinal de contas, agora é condenável porque interfere na nomeação da Polícia Federal. E quando interferiu na nomeação do Lula como ministro da Dilma? É a mesma coisa. Vamos falar a verdade? Eu, inclusive, considero que nos dois casos há uma interferência muito forte de um poder em outro, mas não é a primeira e é muito circunstancial, muito característico. então eu acho que esse programa neoliberal radicalizado que o Guedes desfrauda como bandeira, o Bolsonaro, na verdade, para garantir apoio a ele, precisa de radicalizar para ter uma base militante, uma base miliciana, mas é uma base muito orgânica e ativa na defesa do seu projeto. então eu não sei se há de fato esse risco, mas que eu tenho clareza que ele está trabalhando no sentido de viabilizar uma solução dessa natureza, coagindo o Congresso, coagindo o Supremo, nem precisa fechar, basta coagir, basta chantagear, basta sequestrar a autonomia do Legislativo e Judiciário e claramente a meu ver é isso que ele está fazendo. Deputada Fernanda, eu vou aproveitar que a Margarida falou sobre o novo diretor da PF, hoje o Bolsonaro indicou o Rolando Alexandre de Souza para ser o novo diretor da Polícia Federal, já que ele não conseguiu colocar o Ramalho, que era quem ele queria, e nesse mesmo dia ele já trocou a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que coincidentemente é a polícia que cuida de investigações importantes, como a da Marielle Franco e como a dos próprios filhos do Bolsonaro. Essa indicação é mais um dos motivos que leva a oposição ou esse campo democrático pelo menos a pedir o impeachment do Bolsonaro? Eu não tenho dúvida, primeiro assim, William, quando a gente protocolou o impeachment, eu, David Miranda, Samia Bonfim, 200 intelectuais e artistas, foi no dia 18 de março, e tinha dois debates que foi feito naquele momento por setores que não estavam convencidos ainda da necessidade de pedir o impedimento do Bolsonaro. O primeiro é que uma crise política atrapalharia o combate ao Covid-19. Por isso que eu já saí no início do programa falando sobre isso, porque nós tínhamos claro que uma medida sanitária era afastar o Bolsonaro, também combater o Covid-19, pressupõe tirá-lo, ele preferiu liderar a extrema-direita do Brasil e não vai ir contra um vírus que é extremamente perigoso. E o segundo da correlação de força, que obviamente é um tema importante, mas quando a gente colocou, a gente queria botar o debate no horizonte, em 13 dias nós coletamos um milhão de assinaturas nas redes, e inclusive eu pedi para anexar aqui, pedindo que o Rodrigo Maia recebesse, ainda estamos nessa campanha, né? Quem quiser assinar, pode assinar no site, está lá, www.fernandapessoal.com.br barra fora Bolsonaro. Bom, de lá para cá só se comprovou isso, a saída do Mandetta, não foi porque o Mandetta atacou o Sistema Único de Saúde em 2019, como nós denunciamos inúmeras vezes na Câmara dos Deputados, foi porque ele seguiu o que a Organização Mundial da Saúde queria. Olha que grave, né? O ataque que ele faz aos governadores, não é porque, enfim, o Dória de esquerda ou é bonzinho, e a gente sabe que o Dória não é nem de esquerda, nem bonzinho, tem passado, enfim, mas está querendo atacar a pandemia, né? E minimamente, estava tentando fazer as medidas sanitárias aí no início, em São Paulo, isolamento social, acho que agora eles estão querendo relaxar, né? Fazer o relaxamento social aí também, o que é um perigo. Mas, enfim, então, isso se potencializou. Se potencializou muito com a delação do Sérgio Moro, né? Porque foi uma delação. Interferência na Polícia Federal para proteger os filhos é um crime gravíssimo. E ele tentou botar o Ramagem justamente para preservar o Flávio Bolsonaro da investigação que vincula ele com as milícias no Rio de Janeiro. Não é uma vinculação que o Flávio Bolsonaro era amigo, porque o Queiroz foi colega do Adriano de Nóbrega, que foi morto lá na Bahia naquela operação suspeita. É financeiro, é dinheiro, é imobiliária de milícia com dinheiro dos Bolsonaro. Eles têm vinculação orgânica com as milícias. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Então, ele afasta o diretor da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, para garantir com que não haja a continuidade dessas investigações. Isso é grave, muito grave. Por isso que eu acho, Margarida, concordei com toda a tua caracterização, concordo. Eu acho que ele quer, sim, fechar o regime. Acho que à medida que ele perde apoio, ele vai se radicalizar mais. A caracterização, concordo plenamente. Só acho que essa decisão do Supremo, eu acho que foi muito importante. Primeiro porque em 2018, em 2016, perdão, a moderação do Lula para não concorrer à eleição, e inclusive a impossibilidade dele assumir no Ministério, foi parte de um elemento de um golpe parlamentar que foi orquestrado por várias instituições. Eu não tenho nenhuma dúvida disso e nós denunciamos. Mesmo tendo feito oposição aos governos do PT, vocês sabem, nós fomos contra o golpe, isso é evidente. Isso é evidente. Agora, era de fato uma obstrução de justiça. E nós, para enfrentar a extrema-direita, e eu sei aqui nesse espaço que nós temos todos o mesmo intuito, eu acho que nós temos que usar todas as armas possíveis, porque esses caras, esses caras são perigosos, 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 perigosos. E agora, está tocando o meu telefone, é impressionante. Vocês estão ouvindo? Está interferindo na ligação? Não. Ah, então tá, então vamos seguir falando. Deixa eu tocar, é uma musiquinha. Então, o que eu acho? Que a situação é complicada, porque para combater o Covid é necessário tirar o Bolsonaro, para mim está claro, tem vários pedidos de impeachment que foram protocolados desde então, Rede, PDT, PSB. Nós estamos defendendo unificar todos os pedidos de impedimento, todos, sem pai nem mãe, no sentido de juntar todos os pedidos de impedimento, inclusive com os companheiros do PT, que eu acho que é importante que entre o impedimento, o Bacelar, enfim, não sei como é que é, dentro do Podemos, o Bacelar, mas tu a gente conhece, sabe a tua posição contra a reforma da Previdência, e tudo mais, mas juntar todas as vov, porque a gente precisa de uma maioria, ou pelo menos tentar chegar numa maioria na Câmara, e nesse momento a correlação de forças na rua melhorou para nós, e interna, por enquanto, piorou. Por quê? Porque o Bolsonaro está comprando, está comprando o que há de mais podre, porque ele mentiu que ele é antissistema, mas ele é o mais vendido desse sistema político, como estava falando o Bacelar, Roberto Jefferson, Valdemar de Costa Neto, o que há de mais corrupto, eles estão comprando para ter uma base de 200 deputados. Só que eu acho que o Congresso, para concluir, se move pela pressão de fora, e nós temos uma contradição, a gente não pode chamar passeata de rua, porque a gente não é responsável que nem esse lunático psicopata que é o Bolsonaro e os filhos dele, mas se pudesse ter, nós ia ter manifestações gigantes contra ele, e isso seria fundamental para pressionar o Congresso, então o que é? Panelaço, abaixo assinado virtual, aprofundar a experiência e ao mesmo tempo exigir, eu já fiz um pronunciamento bem firme, para o Rodrigo Maia falando, ou a resposta é altura ou não adianta, na prática nota de repúdio, assim, eles vão avançar sobre as liberdades democráticas, se esse Bolsonaro seguir, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tentará, como muito bem foi falado pela Margarida e pelo Bacelar, e à medida que a reação não é altura, ele vai avançando, e ele está perdendo apoio, ele não vai seguir, vai testando, é isso Margarida, vai testando, vai testando. Deputado Bacelar, eu vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui, e eu já ia fazer essa pergunta para o senhor de qualquer jeito, o Mosca na Sopa está indignado comigo, Podemos, o partido de Álvaro Dias, o mais fiel do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o 247 surtou de vez, não, o 247 não surtou, eu não sou uma pessoa que costuma surtar, eu penso muito bem nos convidados que eu trago neste meu programinha aqui no 247, deputado, primeira coisa, o senhor é uma voz divergente no Podemos, queria que o senhor falasse sobre isso, e se o senhor acredita que existe, já que o senhor faz parte de um partido que não se denomina de oposição, se existe como convencer parte do centro ou parte do centro democrático a aderir a essa pauta do impeachment do Bolsonaro? Não, acho sim, eu acho que essa é a nossa tarefa, nós precisamos trazer para o nosso lado o centro democrático, a situação do Podemos, oficialmente, o Podemos é a oposição, a direção nacional do partido posiciona o partido como oposição, a bancada do Senado, 11 senadores, é uma bancada que vota contra o governo, é uma bancada muito ligada ao Moro, mas é uma bancada que vota contra o governo, a da Câmara não, salvo eu e mais um ou dois deputados, é uma bancada que vota a favor do Bolsonaro, é uma bancada que tem uma aproximação com o governo. Isso são as disfunções do quadro partidário brasileiro, infelizmente, e a gente não consegue construir esse quadro, sempre deixamos a reforma política por último, nunca aprofundamos a questão partidária do Brasil, nunca aprofundamos as discussões sobre o nosso sistema representativo, mas, em termos práticos, há uma divisão entre a bancada da Câmara e a bancada do Senado, e nós que fazemos oposição somos minoria, mas acho e tenho certeza que conseguiremos trazer o partido para esse caminho, porque, se não, é a destruição da jovem democracia brasileira. Eu tenho medo do golpe, eu tenho medo do golpe, e acho que o golpe está em marcha, muito mais rápido do que eu esperava. Vocês vejam que, quando ele assume o governo, ele assume o governo baseado em Moro, que era ele botar a lava-jato contra os adversários políticos, o que ele fez e tentou fazer o tempo todo, era o Guedes, lá na economia, o núcleo militar e o gabinete do ódio. O gabinete do ódio tem cada dia mais assumido um papel preponderante. A saída do Sérgio Moro é um negócio impressionante, tudo isso foi arquitetado, tudo isso foi planejado. Ele trouxe Moro para que Moro trouxesse a lava-jato para ele usar a lava-jato contra os inimigos. Esgotou Moro, vai embora. Paulo Guedes, Paulo Guedes não representa nada para ele. Paulo Guedes para eles, para o gabinete do ódio, Paulo Guedes é quem está seivando a antiga oligarquia brasileira que há 500 anos manda na indústria, no coberto e nos serviços e eles vão destruir o Paulo Guedes. Quando, William, quando, e está aí Margarida e Fernanda como testemunhas, quando Bolsonaro defendeu no Congresso um projeto sequer de Paulo Guedes? Um, não defendeu a reforma da Previdência, não defende a reforma tributária, pelo contrário, desautoriza. Minha interrogação aí é o estamento militar. Eu espero que as Forças Armadas brasileiras continuem cumprindo o seu mandato constitucional, continuem defendendo as instituições, continuem defendendo o Brasil de um inimigo ou de uma ameaça externa e que seja do lado da democracia. porque eu não tenho dúvida que o Bolsonaro caminha. O que ele tem contra ele? Ele tem contra ele instituições que têm se mostrado fortes. As instituições brasileiras têm se mostrado fortes. A imprensa, o judiciário, o legislativo, mas até quando essas instituições vão aguentar um trabalho diário de destruição dessas instituições, de desmoralização, os instrumentos mais nobres de uma atividade política, Bolsonaro criminaliza e joga isso para o povo, como se não é a formação de uma liderança na negociação, na na articulação como se isso, que é fundamental para a política, como se isso fosse uma coisa imoral e antiética. Mas nós estamos juntos e vamos reagir e não deixaremos isso acontecer. Deputados e deputadas, como a gente está chegando no fimzinho do programa, vou fazer uma última pergunta. Já que estamos entre pré-candidatos aqui nessa transmissão, eu queria perguntar para vocês, se vocês acreditam aí, os três respondem, se a gente vai ter eleições esse ano, se elas devem ser adiadas e para a Margarida, como é que está o processo de pré-candidatura lá em Juiz de Fora e para o Bacelar, um monte de gente veio aqui nos comentários, Bacelar prefeito, meu candidato, não sei o quê, essa candidatura em Salvador, Bacelar, como é que está? Margarida. Então, começando, eu hoje vejo você que coincidência feliz. em primeira mão, eu relato que o nosso partido fez o encontro e por unanimidade indicou a nossa candidatura à prefeitura de Juiz de Fora. Então, já não sou mais pré-candidato, agora já sou candidato. Claro, tem que fazer as inscrições e tal, mas o partido já concluiu o seu processo de deliberação. Eu acho que nós teremos eleições. Não sei quando as teremos, porque a marcha da pandemia é uma marcha tenebrosa. Infelizmente, como as ferramentas do isolamento social estão sendo adotadas de uma forma quase que aleatória, infelizmente, nós corremos o risco sem coordenação. A Fernanda falou uma coisa muito apropriada. Tirar o Bolsonaro é uma medida sanitária e é. É uma medida profilática. Na verdade, é disso que se trata. Porque não é possível você ter uma pessoa com as suas características no momento em que o país enfrenta uma das mais duras crises da sua história. Então, por conta disso, eu não sei, sabe, William, se nós teremos o calendário eleitoral mantido. Acho muito improvável que isso aconteça. Mas as manifestações que eu escuto, inclusive do Tribunal Eleitoral, do Supremo, e mesmo na Câmara, é no sentido de não prorrogar mandatos. Talvez adiar eleições, mas não prorrogar os mandatos. Então, eu acho que nessa altura ter uma posição clara sobre o calendário, a meu ver, é precoce. Mas eu não tenho dúvida que nós precisamos, por todas as razões, de ter as eleições municipais desse ano. Fernanda, lá no Rio Grande do Sul vocês já estão com o processo mais acelerado, já fecharam algumas alianças. Uma aliança que até pouco tempo atrás seria e seria pouco imaginável, já que o PSOL, o PT e o PCdoB não têm relações exatamente muito próximas para fazer alianças, mas lá no Rio Grande do Sul parece que vocês chegaram a um acordo. Eu queria saber como é que está esse processo de candidatura lá no Rio Grande do Sul, se realmente vai haver um acordo e se vocês vão conseguir construir uma candidatura única. Infelizmente, William, não conseguimos. Embora o PSOL tenha defendido desde 2019 a necessidade de umas prévias, porque nós tentamos muito a unidade. Para nós, a unidade é uma necessidade, não é uma fraseologia. Nós sabemos as nossas diferenças e é verdade, tu resgatou bem, nós não estamos juntos há muito tempo, claro que em 2018 fizemos campanha no segundo turno, não é isso, mas estarmos juntos numa mesma chapa há muitos anos, desde a formação do PSOL, no caso de uma prefeitura, e mesmo assim, com todas as diferenças do passado, nós achávamos que era o tempo da unidade, mas tinha que ser uma unidade com uma nova forma e um novo programa. Por isso, a gente propôs prévias, uma ideia em que o povo fosse chamado a participar, a votar no programa e escolher o prefeito ou a prefeita e o segundo mais votado ficava vice. Parecido com o que acontece em vários países na América Latina para presidente. A Frente Ampla faz isso sempre no Uruguai. e não é nenhuma nova esquerda no sentido de que são grupos bastante, enfim, já tem esse processo há anos, décadas. No Peru, o novo Peru nasceu assim, no Chile a Frente Ampla conseguiu 20% dos votos na última eleição para presidente postulando como uma nova esquerda assim. Em Porto Alegre nós temos muita força social, nós temos força social, pessoal, eu fui a deputada federal mais votada da cidade pela esquerda, perdi só para o do novo por poucos votos e infelizmente seria útil ter sido alguém da esquerda, mas enfim, nós temos três vereadores, Luciana Genro, deputada estadual, o PT tem força em Porto Alegre também, tem quatro vereadores, e o PCdoB tem menos força orgânica como partido, mas tem uma figura como a Manuela, que todos conhecem. Então nós propomos esse tema das prévias. Os companheiros enrolaram todo 2019 e não responderam as prévias porque teria que montar uma forma, né William, para de fato acontecer e não ter provocação da direita, ser um processo democrático e tal. Então nós propusemos uma composição. Tudo bem, PT e PCdoB indicam alguém na chapa e o nosso campo que é o PSOL, vários grupos regionais que não participaram dos governos do PT, o PCB também não participou, a UP, eu não falo o nome do PSTU porque o PSTU disse que não faria essa unidade com a frente competir de jeito nenhum, embora seja quem também não estivesse no campo dos governos petistas. Então nós propusemos uma composição, vamos juntar as esquerdas, vocês indicam um, a gente indica outro e fazemos um programa da forma melhor possível. Nós preferíamos as prévias por uma questão democrática de empoderar a cidade, de mostrar uma nova esquerda. Os companheiros não aceitaram, querem fazer uma chapa prato feito, PT e PCdoB só inverter a cabeça e aí não é unidade, aí nos exigem adesismo e o pessoal tem a sua força e aposta na novidade. Eu acho uma lástima, acho que quem perde é Porto Alegre no sentido de talvez repetir o que aconteceu em 2018, da gente chegar no segundo turno e aí a rejeição ser maior e ganhar a direita de novo, ou como aconteceu em 2016 em Porto Alegre, que nós estávamos em chapas separadas e nenhum de nós chegou no segundo turno. de qualquer maneira é ruim, mas é uma pena mesmo, eu estou pré-candidata pelo PSOL, fui eleita por unanimidade, todas as correntes, mas claro, com a pandemia a gente nem está pensando em eleição, eu sei que todo mundo está aqui focado no combate ao Covid, mas eu concordo com a Margarida na análise que ela fez, que vai se impor o adiamento e vai se impor fechando em dezembro a data, talvez, pelo que eu tenho ouvido do TSE. Eu acho que é isso que vai acontecer, pelo que eu tenho visto do Marroso, etc. Deputado Bacelar, aqui tem uma campanha franca rolando nos comentários para a sua candidatura a prefeito de Salvador. O senhor é pré-candidato? Como é que estão essas conversas lá em Salvador? É, Williams, eu tenho uma vontade muito grande de desmontar uma falsa ideologia existente em Salvador. Salvador, por um grupo principalmente de mais alta renda, é uma ilha da fantasia. É a terra do sol, apesar de chover muito, do sol, do sal, do sexo, do som, da festa, da dança. Aqui o São João é um mês inteiro, aí tem, é, reveião são dez dias, carnaval vinte dias, como se aqui fosse a ilha da felicidade, quando na verdade é a capital da miséria, é a capital do extermínio, da juventude negra, é a capital do abandono escolar, é a capital do analfabetismo, é a capital da baixa renda. 750 mil soteropolitanos vivem com menos de 140 reais por mês. Nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos uma administração revolucionária, que reduza a desigualdade social, que valorize o bairro, que valorize a cultura local. E esse desafio, eu estou disposto a enfrentar, mas da mesma forma que Fernanda falou, que a Margarida falou, no momento nós estamos centrados no combate ao coronavírus. É a nossa pauta na Câmara, e a gente tem se dedicado muito a isso, e a Câmara tem avançado com propostas boas nas questões de enfrentamento da pandemia. Agora mesmo, esse auxílio emergencial, que pode ser a raiz de uma renda básica universal, e o PSOL trabalhou e foi fundamental para que a gente chegasse a 600 reais, como o PT também colaborou e lutou muito, o governo queria 200 reais. Então, esse momento até seria um oportunismo barato, seria um desrespeito a milhares de famílias que estão perdendo os seus integrantes. Eu acho que o que nos une nesse momento e muito é lutar para que essa curva do coronavírus seja achatado e para que a gente possa voltar logo, logo às ruas. Eu poderia abraçar a Fernanda, a Margarida, enfim, estarmos juntos. muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês, aos quatro deputados, a todos que assistiu aqui, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, quem puder seja membro solidário, clique no quadradinho azul aqui embaixo, também me siga nas redes sociais, Deluca William no Instagram, no Facebook e Deluca lá no Twitter. Deputados, 30 segundos para as considerações finais. Olha, da minha parte, foi um grande prazer encontrar esses dois colegas, de quem eu gosto muito, e com quem só venho me encontrando agora remotamente. Então, mais uma satisfação nós estarmos aqui tratando de um tema que é absolutamente inediável de ser enfrentado. Além da pandemia, nós temos um pandemônio instalado pelo Bolsonaro no Brasil. Então, fora Bolsonaro, vai tarde. Margarida, eu sou da mesma área sua, então, eu vou lembrar do indivíduo que está no Ministério da Educação. Esse governo é uma balbúrdia, é uma balbúrdia. Muito obrigado, William, pela oportunidade, estou à disposição. Quanto é bom, quão é bom conversar com Fernanda, Margarida e com você. Uma boa noite e a democracia não será ameaçada. Eu também quero agradecer muito o teu convite, William. Fazia tempo que a gente estava para fazer o programa. Desde aquela vez, no ano passado, nos falamos pelo zap. Foi um prazer reencontrar Margarida e Bacelar. Eu estou aqui em Brasília, acabei não indo para... Enfim, então, estou aqui no plenário, por isso também me atrasei, queria pedir desculpas para os nossos telespectadores, mas dizer que eu acredito que o Brasil é muito maior que o Bolsonaro. Eu acho que a oposição social a ele é maior, nós temos essa contradição de não poder ir para as ruas, mas a gente não pode ter desesperança. A gente tem que ter claro qual é a tarefa, a tarefa é derrotar o Bolsonaro. Alguns me perguntam, mas por que não interdição, mas por que não questionar a chapa inteira? A gente está questionando a chapa inteira desde 2018, entramos com impedimento, pode ser interdição, na luta de classe vale todas as armas, pedras, noites e poemas. O importante é que a gente lhe era lá do Palácio do Planalto, ele já cometeu muitos crimes de responsabilidade, a frase é do Leminski, não é minha, eu tenho que dar o crédito porque senão é louco. Leminski, não é minha não. Mas, o que eu acho é que é importante ter a estratégia de derrotá-lo e ter a esperança de que a generosidade, a solidariedade vai vencer. Eu acredito nisso, os tempos são difíceis, mas o povo já viveu tempos piores na nossa história, escravização, genocídio indígena, ditadura civil militar e as pessoas venceram. Agora, a gente tem que enfrentar esse psicopata que é o Bolsonaro e, infelizmente, enfrentar junto o coronavírus. Mas, vamos enfrentar, vamos lutar com o povo, lutar para a TPI, lutar para ter leito público ao mesmo tempo que luta para tirar esse psicopata do poder. Fora Bolsonaro. Obrigado, a Maria da Bacelada e a Fernanda. Obrigado a todo mundo que assistiu uma audiência super bacana no Noite de Graça. Tchau, tchau. Na quarta-feira eu estou de volta e continue me acompanhando aqui que daqui a pouquinho tem o dia em 20 minutos com aqueles links. Beijo, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.